Boa noite a todas e a todos. Hoje eu utilizo a tribuna da casa para falar de algumas situações muito tristes, que a gente teve conhecimento ao longo dessa semana. Uma péssima semana para ser mulher nesse país. Mulheres são agredidas, violentadas, estupradas todos os dias. Mas nessa semana a gente teve o conhecimento que uma criança de 11 anos foi estuprada e ficou grávida através desse estupro. E também de uma atriz de 21 anos que foi estuprada, ficou grávida e entregou essa criança para adoção. Em uma única semana, vimos a criança e uma mulher vítimas de abuso sexual serem alvos de violências sucessivas por um sistema que, ao invés de protegê-las, baseado na lei, as julga e as culpabiliza. Sem nenhuma consciência ou pudor. E, infelizmente, elas são apenas a face pública de um problema profundo e imensamente doloroso. A mulher que denuncia essas violências precisa estar preparada para ser revitimizada. Sofrer todo tipo de julgamento e passar por um severo escrutínio moral de sua personalidade e comportamento. Para, no final, correr o risco de ter a sua busca por reparação frustrada. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes os julgamentos e as sentenças não são favoráveis às mulheres vítimas de abuso sexual. O julgamento de um crime sexual dificilmente se aterá à gravidade dos fatos ocorridos e, na maioria dos casos, será transformado em avaliação de caráter da vítima, baseados em estereótipos moldados pelo patriarcado. No imaginário popular, estupros são crimes que ocorrem na calada da noite, em ruas escuras, praticados por homens tarados, que não conseguem controlar o seu impulso sexual contra vítimas de boa reputação. O efeito da cultura do estupro é esse. Apesar da maioria das pessoas condenar veementemente o estupro e a prática de crimes sexuais, há muita relutância em punir o agressor. Em todos esses casos que ficaram conhecidos ao longo dessa semana, todo mundo falava das vítimas. Elas ficaram conhecidas. Elas foram julgadas. Enquanto isso, os estupradores seguiram no anonimato. Ninguém fala deles. Ninguém toca no assunto. É importante colocar, eu trouxe aqui para vocês, esse é um slide que a gente usa nas atividades, nas comunidades e nas escolas que a gente vai, para trabalhar a cultura do estupro, as diferentes formas de violência, e eu quero mostrar só dois aqui para vocês. Eu queria deixar maior, só que nosso notebook não está ajudando. Ninguém se veste pensando, ah, hoje vou me vestir assim porque quero que muitos homens me assidiem. Quem sabe até um possível estupro. Nós, mulheres, somos criadas desde pequenas para sentir medo e acreditar que tudo que aconteça de ruim com a gente é culpa nossa, porque a gente não se cuidou o suficiente. Olha, a roupa que você está vestindo, ninguém mandou falar isso, ninguém mandou você beber, ninguém mandou você sair, não é? Ninguém mandou você ficar com essa pessoa, ninguém mandou você fazer nada disso. Então, tudo que acontece do ruim com a gente, a culpa sempre vai ser nossa. E um desses slides que eu mais gosto, porque o que a cultura do estupro faz? sempre tentam culpar a vítima para justificar a violência. Então, a gente usa esse aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês. Se ela estivesse estudando, isso não aconteceria. E embaixo, o título da notícia e do lado o link. Menina estuprada em escola de São Paulo reconhece agressores. Se ela estivesse na igreja, isso não aconteceria. Jovem é estuprada dentro de secretaria de igreja em Brasília. Se ela estivesse em casa, isso não aconteceria. Morre jovem encontrada com sinais de estupro dentro de casa na Zona Norte. Se ela estivesse trabalhando, isso não aconteceria. Jovem é atacada e estuprada a caminho do trabalho. Se ela estivesse um namorado fixo, isso não aconteceria. Meu namorado me estuprou por um ano enquanto eu dormia. Quero fazer um parêntese aqui, porque muita gente acha que não existe estupro dentro de casamento e namoro. E existe sim, gente. Isso precisa ser falado. A gente precisa trazer essas questões também. Se ela fosse mais família, isso não aconteceria. Adolescente com deficiência física estuprada pelo tio. Se ela fosse menos puta, isso não aconteceria. Menina de um ano e meio, morta em igreja, foi violentada. Se ela estivesse mais cuidado, isso não aconteceria. Jovem é estuprada em estação de metrô de São Paulo. Pesado, né? Então, não há justificativa. Não há local mais seguro. A cultura do estupro existe e fortalece esse sistema que nos violenta e faz com que mulheres e meninas sejam assassinadas, estupradas e violentadas todos os dias no nosso país. Colocar aqui a respeito do aborto legal. Para quem não sabe, no Brasil é legalizado três tipos de aborto. Quando o feto, em caso de anencefalia fetal, quando o cérebro do feto não é desenvolvido. Em caso da gravidez, apresentar risco para a gestante, para a mulher. E se essa gravidez é decorrente de estupro. O aborto legal existe desde 1940. É um direito nosso e mesmo assim é questionado mesmo num dos momentos mais delicados. O que essa criança passou, essa menina de 11 anos, foi tortura. O que a juíza e a promotora fizeram com ela. O que todo julgamento que teve contra ela. Criança não namora. Criança não é mãe. Estuprador não é pai. O caso da atriz, eu trago aqui, porque muita gente julgou ela por conta que ela entregou o bebê para a adoção. Mas também é uma lei que pouca gente conhece. Pouco conhecida para a população brasileira, a previsão legal de entrega voluntária de bebês para adoção foi incluída no ECA, em 2017. E não é só para as mulheres que foram vítimas de estupro. Qualquer mulher que ficar grávida, mas não quiser ser mãe, não quer ficar com o bebê, pode se entregar para a adoção. Isso é lei. É legal. E também é pouco conhecida e a gente precisa divulgar mais. E colocar aqui que estupro de vulnerável, é a conjunção carnal, qualquer ato libidinoso, contra qualquer pessoa que não possa responder por si. menores de 14 anos, com consentimento ou sem consentimento, mas também pessoas alcoolizadas, drogadas, deficientes físicos e deficientes mentais. Ai, mas eu não sabia que era menor de idade. Gente, estuprador sabe o que está fazendo. Ele sabe que está estuprando um bebê, uma criança, uma pessoa que disse não, uma pessoa alcoolizada, drogada. A maioria dos estupros acontecem por pessoas próximas às vítimas. Pai, avô, tio, padrinho, um amigo próximo da família. Ser pró-vida, que eu ouvi muita gente falando, eu sou pró-vida, quando está a discussão da criança que foi estuprada, que tinha o direito de fazer o aborto legal, ah, mas eu sou pró-vida, tenho que proteger o feto. Mas estava esquecendo dessa criança que foi violentada várias e várias e várias vezes. E não é segredo, para os meus colegas, ano passado eu já trouxe essa questão do estupro aqui dentro da Câmara e é muito difícil para mim abordar esse assunto, porque eu fui vítima de estupro aos 19 anos, não conhecia nada naquela época dos meus direitos, não sabia onde denunciar, o que fazer, não compreendia nada disso, nem eu, nem minhas amigas. Foi quando a gente conheceu um coletivo feminista fora da cidade que a gente compreendeu toda a dimensão da violência contra as mulheres, o que é a cultura do estupro. Porque o que aconteceu comigo não era culpa minha, e depois disso, pessoas que sabiam o que tinha acontecido ainda me ridicularizaram. Mas como eu falo, eu consegui transformar a minha dor em luta. Muitas meninas e mulheres não conseguem. Então, para quem diz que é pró-vida, ser pró-vida é discutir saúde, educação, emprego, distribuição de renda, ética. Então, eu espero que saiam daqui, quem está assistindo, converse mais com as crianças, com as mulheres dentro da sua casa, explique o que é a cultura do estupro e parem de culpar mulheres pelas violências que a gente sofre. Obrigada e boa noite. Obrigada e boa noite.